hoje todos amigos aqui após a secagem da massa refratária e os tijolinhos nós vamos começar aqui fazer a base e o chaminé aqui pode dar uma pequena pavopadinha com água, tudo leve o tijolinho aqui já está molhado mas é bom por mais esse tijolo refratário ele absorve a água muito rápido por isso que é para molhar isso, eu já molhei ontem e hoje molhou de novo olha como enxugou a massa aqui e aí e aí e aí e aí Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto